As pessoas não sabem como funciona o sistema bancário E muito menos uma parte do sistema financeiro Eu vejo que, às vezes, é essa questão É a falta de informação para chegar e ela questionar O que é juros simples, juros compostos A diferença dos juros rotativos Tem gente que eu pergunto E aí, você viu ali a questão do parcelamento mínimo? A pessoa não sabe que parcelamento mínimo é o juros rotativo Elas não sabem Elas ficam, como assim? Ah, é só parcelar o mínimo aqui E entra nessa bola de neve Entra nesse ciclo vicioso E fica preso ali Seu salário fica preso A uma instituição bancária Que não está nem aí para você Agora eu vou fazer uma pergunta Você aí que é fã de banco É fã de fintech Fique só um mês sem pagar a sua fatura Eu quero ver se ela não vai te ligar cobrando Quero ver se não vai ficar te tratando mal Se vai negativar você Fique um mês sem pagar Para você ver só Se não vai dar ruim Não vai te tratar bem Vai ficar te cobrando Vai fazer pressão psicológica Porque é isso que faz quando alguém está bebendo O DDD11 Começa a ligar para você o tempo inteiro A questão é você olhar Parar e pensar Entender o sistema financeiro Entender o sistema bancário E ver quem realmente é o seu aliado O único aliado que eu vejo É a educação financeira Para você emancipar E ter a liberdade financeira De você não precisar depender de banco nenhum Você não ficar desesperado E ter essa pressão psicológica Porque a pior coisa que acontece Não é só anotar os gastos Finanças pessoais não é só anotar os gastos É mais do que isso É a sua relação com o dinheiro O seu comportamento É mais do que isso É a sua saúde financeira E também principalmente a mental Quem gosta Ninguém gosta de ficar sendo cobrado Essa pressão psicológica Você sente como se estivesse cometendo um crime Meu Deus Você cometeu um crime Meu Deus Você está devendo Sendo que os bancos Querendo ou não Eles estão cobrando taxas de juros altíssimas E não estão nem aí Então não tem uma descolada Não tem uma Sintech Com um banco descolado Que está do seu lado Assim Está aqui do seu lado Para te ajudar Não tem Porque se eles realmente Foram sendo do seu lado mesmo Eles Pô Sendo sincera Já chegaram aqui vários Todos os grandes bancos Chegaram Nath Vamos fazer trabalho Eu poderia estar milionária com eles Poderia estar milionária com eles Mas eu não quero Sabe por quê? Porque entra conflito de interesse Então observe Quem realmente está do seu lado Porque o conflito de interesse Vai entrar Não adianta Eles vão querer Me oferecer ingresso Para o Roque E vão me oferecer dinheiro Cara Tanto dinheiro Que eles já me ofereceram Conflito de gente Não Não quero Não quero Meus valores São muito maiores do que isso O que eu quero passar Para as pessoas É muito maior do que isso E você tem que parar E analisar isso Quem está do seu lado Quem realmente quer Se ensinar A educação financeira Sem conflitos de interesse Observem A educação financeira Obrigado.